Olá, a presidenta Dilma Rousseff foi ao Espírito Santo ver de perto a situação do Estado devido às fortes chuvas que atingem várias cidades desde o final de semana. A presidenta fez um sobrevoo em áreas de risco e em localidades atingidas pelos temporais. Após sobrevoar a região, Dilma Rousseff participou de reunião com integrantes do governo federal, do governo estadual, além das equipes de defesa civil e do Exército e depois falou em entrevista coletiva. Acompanhe. Boa tarde, gente. Boa tarde e Feliz Natal para vocês. Primeiro, se é possível Feliz Natal com uma situação tão grave aqui no Estado. Mas eu tenho certeza que todo mundo, nesse dia, vai ter o Natal da solidariedade. O Natal, aquela força que o Natal dá, que não só é a comemoração com as famílias, mas é a gente ser capaz de olhar uns para os outros e saber que temos de estar juntos enfrentando as dificuldades. Governador, o senhor faz uma abertura? Obrigado. Gente, boa tarde a vocês. Quero agradecer a presença da presidente Dilma, dos ministros, de toda a bancada federal, liderança aqui do Estado. Agradecer a solidariedade que traz hoje a presidente Dilma. Mais do que a solidariedade com a população capixaba, também traz ajuda e apoio concreto numa hora de muita dificuldade. O Estado vive o seu evento climático mais extremo da nossa história. Isso tem exigido de nós uma movimentação, uma coordenação muito forte por parte do governo estadual, mas integrado totalmente com as ações do governo federal, já com a presença do governo federal aqui desde a semana passada. E integrados com os governos municipais, vivendo uma solidariedade imensa que domina o Estado do Espírito Santo. E eu quero aqui fazer um agradecimento a todas as pessoas do Estado que têm ajudado, colaborado, fazendo doações e que têm também trabalhado voluntariamente. Muito obrigado a todos. Nós imaginávamos que hoje teríamos um dia de maior conforto, de menor prejuízo à população capixaba, mas infelizmente nós estamos tendo notícias muito ruins. Já confirmamos aí 11, 12 pessoas que perderam a vida até agora, com pessoas desaparecidas. Então, momento que nos deixa muito tristes, porque há um sofrimento de perda de vida e há um sofrimento de incômodo, de desconforto aberto do Natal, que traz para muitas pessoas, quase 50 mil pessoas do Estado, muito desconforto. O Rio Doce continua subindo, pode chegar aí até a uma hora da tarde, duas horas, a 9h50 da cota do Rio. Isso inunda a grande parte da cidade do Rio Doce e outras cidades que sofreram também essa madrugada com inundações e com chuvas fortes. Nós montamos no centro nosso, no Bombeiro, um centro operacional em que estamos trabalhando de forma integrada e articulada permanentemente para que a gente possa dar essa assistência humanitária nesse momento. É essa a nossa tarefa agora, de salvar vidas, de tentar retirar pessoas de área de encostas. Nossa maior preocupação nesse momento são com as encostas. Encostas que não eram declaradas perigosas passam a ser perigosas com a quantidade de chuvas. Nós temos alertado as pessoas, as pessoas que estão perdendo a vida e, infelizmente, boa parte delas é em área de encosta. Então, todo esse trabalho de estradecimento, de retirada das pessoas dessas áreas é o que nos orienta nesse momento. Trabalho do Bombeiro, Defesa Civil, do Exército, da Aeronáutica, trabalho dos voluntários. É essa a nossa ação montada e coordenada neste centro operacional. Então, obrigado, presidente. Agora são 12 mortes nesse momento, com algumas pessoas desaparecidas, está certo? Com algumas pessoas desaparecidas. Mas a Defesa Civil atualizará esses dados daqui a pouco. Mas o importante, nesse momento, é a gente estar solidário, trabalhando e agradecendo a presença solidária e colaborativa do governo federal, aqui na pessoa da nossa presidente Dilma. Obrigado, presidente. Eu vou fazer uma pequena exposição. O governo federal, desde 2011, estabeleceu como uma das suas prioridades a política nacional de monitoramento, de alerta e prevenção de desastres naturais. Essa política, ela, diante do fato de que o nosso país é extremamente diverso, é um país continental, nós temos vários e diferenciados problemas. Nós temos enchentes, temos seca. Nós temos deslizamentos em algumas regiões gravíssimas, em outras menos, mas toda essa sorte de desastres naturais se combina. Então, nós organizamos uma ação interministerial, que começa com o Centro Nacional de Monitoramento e de Controle e Monitoramento de Desastres Naturais, e ligados a um sistema de alerta. Esse sistema de alerta funciona através de previsões meteorológicas feitas pelo INPE e pelo CPTEC, pelo fato que nós colocamos pluviômetros em todas as principais áreas de risco, junto com os governos do Estado e através também de todos os processos que no Brasil usam radar. A aeronáutica usa radar, vários órgãos usam radar, então, integrando todos eles. Isso funciona, uma parte em Cachoeira Paulista, lá em São Paulo, outra parte junto à Defesa Civil, mas com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas aí nós juntamos alguns outros órgãos para tornar efetiva essa ação. Por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde construiu uma força nacional do SUS, porque em todos os desastres que tem alagamento, tem certas doenças, leptospirose e outras doenças, que ocorrem por conta das águas subirem. Além disso, nós tomamos providências no sentido de assegurar kits de medicamento, kits de vacina e kits para que você possa tornar a água potável, que é o hipoclorídico. Obrigado, viu, presidente? Sim, ele está acrescentando hospital de campanha, se for necessário. Nós já colocamos hospital de campanha em vários lugares quando foi o caso. A gente trabalha muito ligado ao governo do Estado. Então, a nossa defesa civil se liga à defesa civil aqui do governador e aos prefeitos também. Além dele, nós trabalhamos com uma avaliação da defesa civil nacional, no caso nosso, é o general Adriano, o dirigente da defesa civil. O general Adriano era aquele general que cuidou da segurança e das enchentes no Rio de Janeiro. Hoje ele cuida da defesa civil nacional e tem uma força nacional de segurança e de atenção a desastres ligada ao Ministério da Justiça, que age com bombeiros de todos os estados da federação e com equipes de resgate. Aqui hoje tem 72 homens. E as forças armadas, aqui o ministro da defesa, que as forças armadas, elas atuam excepcionalmente no resgate, por exemplo. Eu sei, mas nos resgates das pessoas, das vidas. Porque no momento inicial, o que nos interessa é não ter morte. Você tem de salvar as pessoas e garantir o abrigo a elas. É isso que você tem de fazer diante do desastre. O primeiro fator mais importante, aquele que nos é mais caro, é a vida humana. Então, é a ele que a gente salva primeiro. Esse é o nosso valor. Então, o que o Exército faz? O Exército tem uma grande capacidade de resgate. Tem, não só. Hoje, agora, a partir de agora, deve dar para a gente andar de helicóptero. A hora que eu tentei, você chegava até um certo lugar e não dava mais para ir de tão baixo que estava o teto, né? Porque chovia. Agora já dá. Mas nós temos de contar com o fato que em alguns momentos não dão. Então, tem de ter caminhões elevados, 4x4, que passam em qualquer lugar. E veículos leves também, que passam 4x4, com tração nas quatro rodas, né? Isso é uma primeira ação do Exército. Mas o Exército também reconstrói pontes. Uma ponte caiu. Você não vai esperar para fazer a ponte toda. Primeiro, você cria uma ponte móvel e coloca ali, provisoriamente, para garantir o fluxo. Então, o Exército também faz isso. Vamos fazer aqui, né? E eu gostaria de dizer para vocês que, além disso, nós temos uma ação em termos de uma coisa que eu vi aqui e que me emocionou muito, a solidariedade. A solidariedade do povo capixaba diante de um evento dessa magnitude, né? Que deve ser algo que nós tenhamos de comemorar nesse Natal. É uma solidariedade muito forte que vai permitir que a gente não só resgate as pessoas, mas também dê mais conforto a elas nesse momento difícil. O governo, o governo federal dá todos esses recursos. Além disso, o governo federal, quando é reconhecida a emergência, dá um cartão. O cartão é uma forma desburocratizada de transferir recurso, mas garantir ao mesmo tempo a fiscalização. Um cartão, o cartão de desastre. Esse cartão permite a compra de produtos, permite a compra de ação na emergência. Na reconstrução, o governo federal age através da Caixa Econômica Federal, com Minha Casa Minha Vida. Age através do DENIT reconstruindo as nossas estradas. Todas as estradas federais que foram destruídas são reconstruídas. Age também através de questões, como é o caso do FGTS, né? Que a gente libera FGTS para as pessoas atingidas e que a gente também garante duas coisas. O pagamento prorrogado de impostos e garante também o financiamento para a recuperação das, eu te diria assim, do comércio local, das atividades locais. Nós fizemos isso no Rio, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, lá na Serra Carioca. Carioca não, desculpa. Na região serrana. Na região serrana não, mas eu lembrei. Fluminense. Eu estou cansada nessa altura do ano, né, Céu? Mas, além disso, além do cartão, é importante saber que aqui no estado nós temos 600 milhões de obras para prevenção de desastre com o governo estadual e com prefeituras. O governo federal não regateia em caso de desastres naturais. Agora, nós somos obrigados pela legislação a fiscalizar os gastos para que não haja desvio de dinheiro. Isso é exigência legal. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu até falei isso para o governador, né, governador? Falei para ele que eu vi, eu vi em alguns estados, situações assim de alagamento fantásticas. Eu vi isso no Maranhão, quando houve alagamento no Maranhão. Mas aqui eu vi uma quantidade de água absurda. É impressionante. Tem não só nos alagamentos das casas, das pessoas, tanto em Serra como aqui na Vila Velha, mas também em locais que a gente percebe claramente que a parte mais perto do mar, do terreno, é mais alta. E quanto mais se distancia, ela cai. Então, ali deve ser dificílimo reduzir o alagamento. Tudo isso nós vamos ter de olhar com cuidado para ver que medidas nós vamos tomar. Já temos contato. Porque se a primeira coisa que nós temos de fazer é impedir morte, a segunda coisa é recuperar as condições de vida das pessoas, que é a obra de reconstrução, tem uma terceira que é fundamental, que é a seguinte. É você lutar para que jamais aconteça outra vez nessa escala. Nós não sabíamos que ia dar um desastre nessa escala. Não é previsível. Mas já que aconteceu, nós agora vamos usar isso como forma de prever, planejar e impedir que volte a acontecer. Querido, eu vou te dizer, essa é uma questão que nós vamos olhar com o governador e com os órgãos locais. Não tem, não tem, nós já repassamos todos os dinheiros disponíveis. Nós demos 9 mil kits aqui. Kit de, tudo que nos pediram nós demos. Agora é o governo federal, o governo federal vai manter a equipe aqui, acompanhar todos os processos, todas as ações da Força Nacional de Segurança é com o nosso recurso. Tudo do exército e da aeronáutica é com o nosso recurso. Todas as equipes de veículos que estão aqui é com o nosso recurso. Nós estamos jogando dinheiro aqui. Se você me disser direitinho aonde que está a sensação, meu querido, o aeroporto, a 262, a 262 nós colocamos para leilão. Nós, foi a única rodovia que infelizmente não apareceu ninguém. Então nós temos duas alternativas. Veja bem que nós, depois disso, lucitamos mais quatro rodovias e todas elas muito bem sucedidas. Dia 27, nós vamos licitar a última. Todas elas deram deságio de 52%. A maioria nesse patamar. Caindo, portanto, o pedágio para 3, 3,80, 3,90. O pedágio caiu 4. Então, o que vai acontecer? A 262 nós vamos ter de tentar outro método. Ou nós fazemos PPP ou nós fazemos obra pública. Agora, que nós tentamos licitá-la, não há dúvida. Até porque falaram que o governo federal tinha errado ao colocá-la. Porque não apareceu ninguém querendo fazê-la. Então, ou nós faremos, nós, o governo federal, ou vamos fazer uma PPP. PPP. É verdade. É verdade. Agora, ela é especial. Porque eu duvido que algum presidente esteve aqui no dia de Natal. Eu estou aqui no dia de Natal. E por que não vim antes? Porque eu não vim antes, eu tive várias outras atribuições. Eu gostaria de ter vindo. Agora, quero assegurar para vocês, que virei aqui e já combinei com o governador. E aí eu vou discutir todas as obras, todas as obras que o governo federal fez aqui. E não só, meu querido, no mínimo, em respeito às pessoas, a hora que parar de chover, né? Primeiro nós vamos, o governo federal aqui vai fazer primeiro uma coisa. Vai resgatar as pessoas que estão em dificuldade. Primeira coisa que eu vou fazer. E quanto a essa, não há discussão. Eu vou fazer isso. Aí depois eu faço todo o resto. Essas obras que estão lá, que são os 600 milhões, que já estão no governo federal para avaliação, elas começam agora aqui. Estão todas, a maioria delas liberadas, são 26. Das 26, tá? Tem seis iniciadas e 20 a começar. Vamos pegar o avião. Vamos ter equipe para analisar. Olha, posso te falar uma coisa? Eu acho que nós vamos ter de fazer uma revisão e ver se precisa mais coisas. Por quê? Por exemplo, vou te dar um exemplo que me preocupou. Esse de Colatina. Colatina é Rio Doce. Rio Doce começa lá em Minas Gerais. Nós vamos ter de ter barragens. Tem barragens no Rio Doce. Agora, está provado que não são suficientes. Essa quantidade de água que tem aqui em Colatina, em Linhares, que é um absurdo... Precisa de muito mais retenção. Precisa de mais retenção. Então, nós vamos ter de olhar isso... Em Minas Gerais. E aí, não só aqui no Espírito Santo, mas com o governador Anastasia também. Que eu tenho certeza que vai estar aberto a essa avaliação com a gente. Porque ele também sofre. Você veja que eu estou lamentando imensamente as mortes daqui. E lá em Minas, lá em Governador Valadares, teve 15 mortes. É isso aí. 15 mortes. Então, nós temos de tomar essa atitude. Muitas vezes, não é só o Estado do Espírito Santo. Porque o Rio não para. O Rio não para ali na fronteira e fala, agora, eu não sou mais de Minas Gerais. Ele é de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, nós vamos ter de ter ação conjugada. Porque é muito grave a situação de Colatina. Eu, inclusive, pedi ao ministro e determinei ao comandante das forças do Exército que está aí e os representantes da aeronáutica que dessem apoio integral. Porque lá está difícil de chegar de helicóptero. Mas nós vamos ter de chegar de qualquer jeito, porque tem de resgatar as pessoas. Se o Rio chegar, como disse o governador, a 9,50, ele ultrapassa, em quase dois metros, o nível... O nível mais... do muro da cidade. Da cidade. E aí ele alaga a cidade. Então, nós temos de ter uma ação de emergência forte ali. Tá? Um abraço para vocês. Feliz Natal, próspero Ano Novo, viu? Você assistiu a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff após sobrevoar áreas atingidas por fortes chuvas no Espírito Santo. O governo federal anunciou recursos financeiros para obras de prevenção dentro do programa de aceleração do crescimento PAC-2. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.